Tá bebendo, né, Dricona? É o quê? Será que a pouco você vai quebrar o copo do cu? Do quanto você vai estar batendo, viu? É refri. Não é refri, não, amor. É uísque. E ela com o namorado do lado e ela gravou no Mário Fernandes, né? Tô ódio, eu vou ser que o perro do Daniel. Por quê? Tô ódio. O povo bebendo cerveja choco, é? Cadê os bagaços, Guiratuaz? E a daça bebendo, como se não houvesse amanhã, né? Guilherme, quem sentiu o gosto da cerveja ruim? Eu nem terminei o copo. Tu não sentiu o gosto, não? Não, mas eu nem terminei o copo. Não, eu nem terminei o copo. Manda aí direto, manda, irmã. E agora que eu superé. Eita, vai, Polina. A outra fé. O bom é esse boi dela me segue, viu? Vai, Polina. Perdeu o brilho, perdeu o brilho. Não te quero mais. Repare pra se arrepender. Minha o seu, meu fome, cuido, 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 cuido. Não, amor, para mim, não. Você estava mentindo. Mas foi na hora da raiva. Na hora, na hora da raiva. Eu vou, eu não fui preta pra comer. Eu vou, eu não fui preta pra comer. Pra comer.